Olá pessoal, tudo bom? Olha nós aqui de novo no quadro Mexa-se com André Sastre. Tema de hoje, fantástico, sedentarismo é igual sentar-se. É isso mesmo, no carro, no trabalho, no sofá de casa, um número cada vez maior de pessoas deixam de caminhar ou ficar em pé para realizar suas atividades diárias no conforto do seu sofá ou na sua cadeira. Mas, será que esse conforto é realmente o melhor para a sua saúde? Os números têm mostrado que não. Estudos mostram que estamos vivendo e morrendo, pessoal. Aonde? Sentados. A situação é tão grave que o sedentarismo está sendo considerado ainda mais perigoso e está matando milhares de pessoas. A Organização Mundial da Saúde considera sedentarismo os indivíduos que gastam pelo menos 2.200 quilocalorias em qualquer tipo de atividade física ao longo de uma semana. Portanto, se você vai para o seu trabalho a pé, olha muito bem, essas calorias estão contando. Se você sobe os andares da escada ao invés de pegar um elevador, ó, muito bom, fantástico, isso vai te ajudar. E se você vai no mercado do seu bairro a pé e deixa seu carro na garagem, ó, fantástico, muito bom. Isso vai contribuir para a melhora do índice e fazer você não ficar sedentário. É isso aí. Como eu disse no tema, sedentarismo é igual sentar-se, então hoje o nosso exercício vai ser feito na cadeira. É isso mesmo, sentado na cadeira. Então vem comigo e vamos para a prática. Então é isso aí, pessoal. Olha só que legal. Vocês vão aí na sua casa e vão pegar o quê? Uma cadeira. Joinha, qualquer cadeira que esteja próximo de vocês. Se caso a sua cadeira não tiver aquele encosto, né, aquele apoio, é melhor que a gente vai poder fazer movimentos de mobilização, ok? E se tiver também os braços na cadeira, não tem problema. Bora lá? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Sentados, a gente vai fazer elevação da perna até o alto. Então a gente vai tirar o pé do chão, subindo e descendo. Quer apoiar na cadeira? Pode apoiar. Então a gente vai segurar na cadeira, vai subir uma perna e descer e eu vou alternar com a outra. Tudo bem? Então bora lá? Isso, sobe e desce. Sobe e desce. De novo, continua. Isso, contrai o abdômen, continua. Sobe e desce, sobe e desce e vamos continuar fazendo o movimento. E subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu. Para terminar, faltam dois. Isso, de cada lado, só mais dois. Um, isso, dois. Legal. Aproveitando que nós estamos fazendo elevação das pernas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais o nosso abdômen inferior. Esse exercício a gente trabalhou o abdômen inferior, mas ele foi mais concentrado na região do quadríceps, os quatro músculos da coxa. Então, olha só. Então a gente vai sentar um pouquinho mais para trás da cadeira. Não encosta as costas, mantém a postura reta. Segura e a gente vai subir a perna e descer, ok? Lembrando que a gente vai trabalhar o quê? O abdômen. Joinha? Sete e foi. Um e desce. Dois, não despenca a perna. Coloca o pé devagar no chão, sem descansar o calcanhar. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá? Mais cinco, mais quatro, mais três, mais dois, mais um. Joinha? Trabalhamos o abdômen inferior. Pra aproveitar que a gente tá com a cadeira, a gente vai também, ó, fazendo uma movimentação lateral. Então a gente vai sentar na pontinha da cadeira, joinha? Senta bem próximo da pontinha da cadeira, aonde que você esteja bem seguro pra você não escorregar. E a gente vai fazer uma movimentação lateral, joinha? Então a gente vai, ó, flexionar o quadril em cima dessa coxa e vai voltar. Vou virar para o outro lado, flexiona em cima da coxa e volta. Tudo bem? Vamos comigo? Então foi. Desce e volta para o outro lado, continua. Desce e volta para o outro lado, continua. Desce e volta para o outro lado, continua. Desce e volta para o outro lado, de novo. Foi? Isso. Seis. Muito bem. Continua. E sete. Vamos. Troca e oito. Vem. Troca e nove. Vamos. Troca e dez. Muito bem. Joia. Próximo exercício, a gente vai tá saindo da cadeira e sentando. O que eu quero que vocês façam? Não utilizem a mão na coxa. Eu vou ficar um pouquinho de lado que vocês vão enxergar bem melhor, ó. Então na hora que eu for subir, eu vou subir até o alto e vou descer sentando na cadeira. Tentem não colocar as mãos na coxa e nem na cadeira, tá joia? Vamos lá comigo? Próximo. Próximo. e sobe, nove. Desceu e sobe, dez. De novo, mais cinco. E vem e sobe, e de novo, mais três. E foi, mais dois. E último, e foi, desceu. Muito bem, legal. Vou continuar com essa posição para ficar fácil de vocês enxergarem. Vai, apoia no assento da cadeira, estende a perna. A outra perna vai flexionar. Joinha? Então vamos lá de novo, deixa eu preparar aqui. Vou deixar a perna ao contrário do braço, flexionada. Então apoiei, e essa perna estendida. Então eu vou trazer o joelho em direção ao meu abdômen e voltar. Joinha? E foi. Um, e vem, estende. Dois, estende. Três, estende. Quatro, isso. Cinco, olha a postura reta. Seis, continua. Sete, muito bem. Oito, de novo. Nove, isso. Dez, mais cinco. Cinco, isso. Quatro, vamos lá. Três, isso. Dois, muito bem. E um, joinha. É importante que esse exercício vocês voltam com a extensão do joelho, que a gente já trabalha o alongamento. Joinha? Vamos lá para o nosso outro lado. Então eu vou apoiar a mão no assento, estender a perna. Joinha? Postura reta, abdômen contraído. E foi. Começou. E um, estende. Dois, isso. Três, muito bem. Quatro, vamos. Cinco, e estende. Seis, continua. Sete, vamos lá. Oito, muito bem. Nove, isso. Dez, mais cinco. Cinco, postura reta. Quatro, muito bem. Três, ótimo. Dois e um. Um, joia. Então nós fizemos quinze exercícios para cada lado. Joinha? Agora, afasta as pernas laterais. Isso. Pontinha do pé voltado para o lado. Joinha? Afasta, fazendo a abertura maior que você conseguir da sua virilha. E a gente vai subir. Isso. Não estica, não estende o joelho. Então vamos lá, ó. Eu vou subir e parar nesse movimento com a flexão do meu quadril. Joinha? E vou descer tocando o meu bumbum lá na cadeira. E foi. Um, isso. Dois. Ótimo. Três. Vira a pontinha do pé para fora. Quatro. Isso. Pontinha do pé para fora. Cinco. Aí. Seis. Não estende o joelho ou subir. Sete. Vem. Oito. Continua. Nove. Isso. Dez. Só mais cinco. Cinco. Isso. Quatro. E três. Continua. Dois. Um. Muito bem. E para funcionar bem toda essa nossa série de treino, vocês precisam voltar esse vídeo para treinar novamente. Porque aqui a gente está fazendo somente uma repetição de dez ou quinze repetições de cada exercício. Então volta esse vídeo duas ou três vezes quanto você conseguir. Tá joia? Até três já é o suficiente. Combinado? Vamos para o último exercício? Legal. Então vem comigo. O próximo exercício é? Panturrilha. Então a gente vai ficar de pé para a gente fazer esse exercício. Joinha? Então eu vou apoiar. Isso. Segurando na cadeira. E vou subir com a ponta do meu pé estendendo o quê? Todo o meu joelho. E vou descer. Joinha? Vamos lá comigo? Sete. Subiu. E um. Continua. Dois. Isso. Três. Vamos lá. Quatro. Isso. Sobe. Cinco. Muito bem. Seis. Lá no alto. Sete. Isso. Oito. Vamos lá. Nove. Isso. Dez. São vinte. Um. Vamos. Dois. Três. Bom. Quatro. Não para. Cinco. Continua. Seis. Isso. Sete. Ótimo. Oito. Tá terminando. Nove. E dez. Que joia. Muito bom, pessoal. É isso aí. Agora, para funcionar e dar muito certo todo esse nosso quadro, depende de você que está assistindo aí. Para quê? Compartilhar. Vai lá. Vai no Facebook, no YouTube, onde você estiver assistindo. Compartilha com os amigos. Manda nos grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas a gente alcançar e levar o exercício para casa, ó, uh, uh, essas pessoas serão muito mais felizes. Certinho? Legal. Agradeço de coração vocês estarem aqui comigo. Estamos no quadro Mexa-se com André Sastre. Até mais, gente. Um beijo! Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.